Garota colorida Ginga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã Corpo de sereia desfilando na areia, desejos de maçã É tanta mistura, é tanta beleza Dá mais cura, que eu tenho certeza As garotas do Brasil já não cabem no planeta Garotas do Brasil já não cabem no planeta Garotas do Brasil já não cabem no planeta Garota colorida, tô cheia de vida, que não cabe no país Garotas de felina, sei de menina, boca fresca de anis É tanta mistura, é tanta beleza Dá mais cura, que eu tenho certeza Garota colorida Ginga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã Corpo de sereia desfilando na areia, desejos de maçã É tanta mistura, é tanta beleza Dá mais cura, que eu tenho certeza As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta 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 Ai, recandes muito chato We are new watch-up E diga de 1 by 27, diga de 1 by 27 Ai, diga de 1 by 27 Ai, diga de 1 by 28 Yeça, as gibras Verão A Cidade A Cidade Beal A Cidade Obrigado.